Junatas Kep, o número 1 de Recife Ô caralho É o balaquim Ela veio cobrando ciúmes Não sei essa aqui pra ela Veio cobrando ciúmes Calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você É só uma pentada, não pensa que aqui tem pesta Como não sei o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor Me esqueça Me esqueça Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Seu pau não tem contrato assinado Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da com mais amiga dela Tô, 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 tô fudendo tu Tô, tô, tô fudendo ela Fudendo tu, fudendo ela Fudendo tu, fudendo ela Como tuas amiga da com mais amiga dela Pera que se foda, o bagulho é ficar bem Eu tô, 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 tô fudendo tu Tô fudendo ela Como tóis amiga da com mais amiga dela Tô, 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 tô fudendo tudo Tô, tô, tô fudendo ela Fudendo, tô, fudendo ela Como tóis amiga da com mais amiga dela Ela é que se foda, o bagulho é que vem Meu pau não tem vontade, eu assinado, briguei Mais uma que explodiu Jonatas Kep, o número 1 de Recife